Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Esse vídeo é só uma associação livre de palavras para passar um conteúdo básico sobre, digamos, quais contribuições que o Reich tem diante das epistemologias psicanalíticas. Bem, uma das contribuições mais fortes que ele traz é a noção de couraça de caráter. Aquela ideia em que essa própria sociedade vai ficando com os introjetos, com suas resistências e o corpo em si, a dimensão bioenergética em si mesma do orgasmo ou do exercício do prazer, ela vai ficando inibida, ela vai ficando reprimida, recalcada. E isso vai então se deslocando para várias partes do corpo. Essa seria, assim, a dimensão mais genérica, contextualizando em termos do que ele contribui para a epistemologia psicanalítica. Um outro ponto interessante também da abordagem do Reich é que ele trouxe, por inspiração, na verdade, um médico italiano chamado Frederico Navarro. Ele, na década de 70, desenvolve uma abordagem chamada vegetoterapia, onde a ideia de acting do corpo, de entrar em contato com o próprio corpo, vai se emergindo cada vez mais dentro do consultório. E a gente sabe que existe uma dimensão política muito grande nessa discussão em relação ao Reich. E vou deixar um documentário como sugestão, até indicado por um colega meu do mestrado, o Aquiles. E aí eu deixo esse documentário. Quem tiver interesse, eu acho que ilustra muito bem também a dimensão social, de onde vem também o Willy Reich. Então, esse é um dado também importante. Ele traz o desdobramento da própria couraça de caráter, vem a ideia de vegetoterapia. O estado organístico, vegetativo, mas que necessita daí entrar em contato com esse ponto zero, esse ponto de ressensibilização do próprio corpo, digamos assim. Alguns dos livros bem fundamentais do Reich, no que diz respeito à publicação e contribuição epistemológica, a função do orgasmo, caráter impulsivo e análise do caráter. Seriam esses três livros, assim, que eu acho bem fundamental dentro da epistemologia dele. Então, era isso, né? Ele traz essa dimensão bioenergética do aparelho psíquico, que vai somatizando, num certo sentido, nessa forma de rigidez, de couraça de caráter. Bem, esse era um breve vídeo, falando rapidamente, assim, uma associação livre daquilo que o Reich pode contribuir nas epistemologias psicanalíticas. Era isso, então. Um beijo. Tchau, tchau.